na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery, nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos cabelereiros, JD Sérvice, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças. Ai que fome, os mais deliciosos lanches e a sair da cidade. Na vinte e oito de outubro, de frente a caixa. Oi pessoal, boa tarde, nós estamos aqui na pedreira, daqui a pouquinho a gente vai fazendo aí pra vocês, é a informação de que às dezesseis, entre as dezesseis horas, às dezoito, vai ter uma única explosão, a gente vai conversar com a responsável técnica, ela vai tá explicando pra gente conforme, né, vai acontecer essa explosão. Mais uma vez a gente vai estar subindo lá, né, mas de carro agora a gente não vai subir a pé aqui na serra. Vamos lá onde elas estão, estão o pessoal trabalhando, você vai acompanhar aí as imagens e ela vai falar pra gente sobre a segurança de tudo que está acontecendo hoje aqui na pedreira. Pessoal, essa parte que vocês estão vendo lá em cima, né, será a parte que vai ser detonada. Nós estamos com a responsável aqui, e por motivo de segurança, né, nós também, da própria, ela vai falar com a gente, boa tarde, a dona Maria que está aqui, e ela vai falar, o que que realmente, a senhora que é a parte técnica, o que a senhora pode dizer pra população nesse momento, que já ficou sabendo que vai existir a detonação entre as quinze até as dezoito horas, vai acontecer isso aí, o que a senhora pode passar pra população? A partir das quinze horas, a gente não pode pré-definir um horário, tá? Assim que a gente conseguir concluir o serviço de carregamento nosso, a gente vai fazer a detonação e vai ser uma única só, tá? Não tem a explosão, a detonação em si, não tem, não causa nenhum dano à saúde, tá? E a gente gosta de fazer o comunicado pra que as pessoas saibam com antecedência e evitem ficar transitando nas imediações pra evitar qualquer acidente com fragmento de rocha que possa deslocar na hora, e é basicamente isso, não tem, não causa nenhum dano à saúde. Quando a senhora diz transitando, é alertando principalmente crianças que podem vir do local aqui da pedreira passando por aqui, né? Não tem o perigo de uma rocha voar quilômetros e quilômetros e atingir alguma pessoa, é isso, né? Não, 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 a gente pede, assim, não existe uma distância que a gente possa pré-determinar e dizer, essa distância é segura, nós estamos falando de natureza, não tem como, eu pré-defini isso, mas a gente pede pra que não transite e fique uma distância segura, coisa de dois mil metros de distância, mais ou menos, que é o que a gente tá prevendo que seja a distância daqui da pedreira até nas primeiras residências, basicamente isso. Pra as pessoas saberem, então, entre as dezesseis até as dezoito pode acontecer aí, né, a explosão. Isso, exatamente. O horário a gente não tem como pré-definir nesse instante que ainda tá dependendo do, da conclusão, do carregamento e vai ser uma única só, então não vai ser uma as dezesseis outras, não, vai ser apenas uma e aí é um horário só e a gente não tem nesse instante como definir exatamente o horário que vai ser. Tudo bem, conversando com a Ana Maria, muito obrigado, tá aí então, responsável, técnico, deixa eu falar pra você. Gente, eu não vou subir lá pra mostrar o trabalho, sabe por quê? A última vez vocês viram tanto que eu sofri, né? Rapaz, pra descer, quase precisou de uma caminhonete me buscar. Então tá aí, a gente veio aqui mostrar pra vocês, vai acontecer, então você que tá em casa, se prepare, entre as dezesseis horas até as dezoito horas, uma só explosão, aonde vai acontecer, você já tá ficando alerta, já foram nas rádios, já comunicaram, então a população já está sabendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.